Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 24 de maio de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Terminal Central receberá ponto extra de vacinação contra a gripe a partir de segunda-feira. Obra de construção do CEA e Morumbi chega a 55% de conclusão. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Como parte do plano de ação determinado pelo prefeito Odelmo Leão, para enfrentar o avanço de casos de síndromes gripal e respiratória aguda grave, o Terminal Central terá um ponto extra de vacinação a partir desta segunda, dia 27. Com foco na aplicação de vacinas que protegem contra o vírus da influência, o reforço da campanha ocorrerá do dia 27 ao dia 29 de maio e do dia 3 ao dia 7 de junho, no Terminal Central. A equipe do Programa Municipal de Imunização atenderá nessas datas das 8 da manhã às 5 da tarde, no segundo andar do Terminal Central, próximo à entrada da Avenida João Naves de Ávila. Desde o início de maio, as doses estão liberadas para toda a população acima dos seis meses. Mas, ressalta-se que o público a partir dos 60 anos, gestantes, puérperas e crianças, devem garantir o quanto antes a proteção, já que são mais suscetíveis às complicações da gripe. Lembrando que a vacina está disponível de segunda a sexta-feira, nas 74 salas de vacina do município. O horário de funcionamento e endereço das unidades, você confere no nosso portal. Construção da quinta unidade do CEA e Avança As obras de construção da nova unidade do Centro Educacional de Assistência Integrada ao Idoso, o CEA e Morumbi, estão em 55%. O local faz parte das políticas públicas da gestão municipal para promover ainda mais qualidade de vida e atividades recreativas à população acima dos 60 anos de idade. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, já administra os CEAES Brasil, Laranjeiras, Luizote de Freitas e Guarani. Na etapa atual, a edificação do Morumbi está recebendo pisos, esquadrias para janelas, a instalação das partes elétrica e hidráulica e a construção de uma piscina. Na próxima fase, a estrutura será concluída com cobertura, acabamentos, revestimentos, pintura, pavimentação externa, calçada e muro. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Você sabia que aqui em Uberlândia tem 11 unidades do NICA? Que cuidam de mais de 1.500 crianças e adolescentes? Tem esporte, música, oficina de mini-chefe, robótica e muito mais. E o Uberlândia também cuida de outros jovens de mais de 60 anos. De 2017 para cá, a Prefeitura construiu um novo condomínio do idoso. E triplicou a capacidade de atendimento dos CEAES. E já já tem uma unidade novinha no Morumbi. Essa receita não tem erro. Só de cursos profissionalizantes. Saltamos de 6 para 105, totalizando mais de 37 mil vagas oferecidas. É uma oportunidade show para quem quer aprender uma profissão. Uma cidade que cuida. É uma cidade que faz. Giro de Notícias Amanhã é dia de Uberlândia Viva no distrito de Miraporanga. Das 9 da manhã à 1 da tarde, a Prefeitura de Uberlândia estará com diversos serviços e atividades na Avenida do Comércio em frente à Escola Municipal Domingas Caminho. Participe! O atleta Marco Túlio Silva disputa neste fim de semana o Troféu São Paulo de Atletismo, competindo pelos 800 e 1.500 metros rasos. A competição acontece em São Bernardo do Campo neste sábado e domingo, com a participação de representantes de diversas regiões do país. Marco Túlio integra a equipe de alto rendimento da Prefeitura, formada por meio de parceria entre Futel, Praia Clube e Exército. Boa sorte ao nosso atleta! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.